Ainda na região Nordeste Mineira, a Polícia Civil, em Nanuque, foi recebida a tiros durante o cumprimento do mandato de prisão de um criminoso. Durante a ação, um homem morreu no consulto. Quem vai falar desse caso é o Miguel Braço. É, Miguel! Eu tô falando aqui esses trem dos grandes centros. Trem é porque em Minas tudo a gente fala de trem, né? Essas manias, essas práticas do crime dos grandes centros estão invadindo a nossa região. Dessa vez, Nanuque, rapaz! Pois é, Nicomédi, desta vez foi no bairro São Geraldo, em Nanuque. Como já foi adiantado, os policiais civis foram para cumprir um mandato de prisão contra um rapaz de 23 anos. Porém, ao perceberem a presença da Polícia Civil, dois homens atiraram contra as equipes que revidaram os disparos. Então, durante o confronto, Calibe Pereira de Jesus, de 23 anos, morreu. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a ordem de prisão seria para prender este rapaz que morreu. Por quê? De acordo com as investigações, ele estaria envolvido em um duplo homicídio registrado no bairro Laticínios, também na cidade de Nanuque. Já o segundo rapaz envolvido no confronto foi atingido e encaminhado a um hospital da cidade. E claro, para esclarecer este assunto para a gente, vamos convidar o policial, o delegado de Polícia Civil, Luiz Bernardo. Vamos acompanhar. A Polícia Civil iniciou a semana com as investigações relativas a um suposto atentado que seria cometido contra o Fórum da Comarca de Nanuque. A situação envolvia o julgamento de uma mulher. Essa indivídua, ela é esposa do líder de uma facção criminosa estabelecida em Nanuque, Terceiro Comando Puro, TCP ou Tudo 3, que está presa por crime de homicídio. O líder dessa organização criminosa, o marido dela, encontra-se foragido há aproximadamente dois anos. E de longe ele acaba por ocrestar vários ataques e homicídios nessa cidade. Houve a informação, repassada aos policiais civis, de que eles tentariam atacar o Fórum na tentativa de obter o resgate da pessoa que será julgada, que seria julgada amanhã. Nós existimos as investigações e acabamos por descobrir que vários indivíduos estariam homiciados. Esses indivíduos são foragidos da justiça. E conseguimos um mandado de busca e apreensão para a localidade. Esses indivíduos de altíssima periculosidade social, integrantes do TCP. Na data de hoje, obtivemos um mandado de busca e apreensão para a localidade, concedido pela justiça. E hoje nós nos deslocamos para o cumprimento do mandado. O indivíduo, ele reagiu à prisão, chegando a atirar contra os policiais. Infelizmente, veio a óbito na ação. No local onde ele estava, foi arrecadada uma pistola 9mm, um carregador, uma submetralhadora 9mm, grande quantidade de drogas. Na coabitação ao lado, uma kitnet ao lado, foi localizado um outro indivíduo, por qual também é integrante da organização criminosa, foi preso com a pistola, com vários carregadores alongados para a pistola e submetralhadora, e também grande quantidade de entorpecente. O indivíduo foi conduzido à delegacia, vai ser ratificada sua prisão em flagrante. Durante as buscas, hoje, nós obtivemos a confirmação de que realmente os indivíduos seriam responsáveis do suposto ataque que aconteceria amanhã. Então, a ação exitosa da polícia civil, trazendo paz à sociedade, agindo no alto periculosidade de onde estamos na cidade, os indivíduos possuem um histórico de extrema violência na cidade. O indivíduo que reagiu hoje à prisão e foi morto pelos policiais civis, ele tem um histórico de ter cometido ao menos 12 homicídios nessa cidade. A comunidade vai se recordar de um homicídio bárbaro que aconteceu em torno de um mês, na qual a vítima Aline foi morta junto com o seu filho, Gabriel, que se apresentava como Sofia, com uma quantidade absurda de disparos na cena criminosa. Foi um crime que chamou a atenção da comunidade, e esse indivíduo que veio a falecer hoje era irresponsável por inúmeros crimes, e era o principal homicida dessa organização criminosa do TCP na cidade de Nanuco. Como foi esclarecido aí pelo delegado sobre esta situação, este confronto no bairro São Geraldo em Nanuco, além disso também a informação que chegou para a gente, Nico, é que a dupla envolvida neste confronto, como o delegado também esclareceu, é protegiam algumas pessoas de alta periculosidade, pessoas que têm passagens pela justiça por vários crimes. E, claro, a gente pede paz não só para Nanuco, mas sim para o Vale do Mucuri. Eu volto com você, Nico. É para toda a região, né? Para o leste e para o nordeste mineiro, né? Paz, sempre falo isso aqui. E não é só um jargão, um bordão, né? Porque a paz, ela precisa ser estabelecida, né? Já pensou? Nanuco? Polícia sendo recebida. O tiro? Obrigado, viu, Miguel? Está estranho, tem um trem estranho aí, né?